O levantamento terra é um exercício multiarticular de base realizado com barra. Ele desenvolve muito os músculos das pernas, especialmente os glúteos e a parte posterior das coxas, assim como os músculos lombares. Os músculos mais internos da coluna também são intensamente trabalhados. Hoje vamos falar sobre as grandes mudanças que ocorrerão em seu corpo se você fizer o levantamento terra. Recomendamos que você assista o vídeo até o final, pois será um material bem informativo. O levantamento terra é a base da maioria dos programas de treinamento de força e um dos três levantamentos usados no powerlifting. Se você quer levar a sua força, massa muscular e capacidade atlética para o outro nível, você deve incorporar o rei de todos os exercícios em sua rotina de treinamento. o mais rápido possível. Se você busca um corpo forte, definido e preparado para qualquer desafio, o levantamento terra é a chave para alcançar os seus objetivos. Atletas de diversas modalidades e pessoas comuns que buscam uma vida mais saudável e ativa, também podem se beneficiar enormemente da prática regular do levantamento terra. Embora o levantamento terra seja um dos exercícios de força mais importantes em qualquer treinamento, a maioria dos alunos o evita. As razões para isso são simples. Ele ter uma técnica complicada, bem como usar normalmente grandes cargas no corpo. Além disso, os iniciantes geralmente não sabem exatamente quais músculos são trabalhados no levantamento terra. Os homens, especialmente, se beneficiam ao fazer este exercício. Trabalhar com cargas pesadas e baixas repetições aumenta consideravelmente o nível de testosterona e do hormônio do crescimento, ajudando a construir músculos rapidamente por todo o corpo. A vantagem deste exercício é que o levantamento terra não apenas treina a força muscular, mas também tem um efeito positivo no equilíbrio hormonal. Em outras palavras, ele libera uma grande quantidade de hormônios no sangue. Por isso, ajuda a aumentar a massa muscular geral. É importante notar que, para aumentar a produção de testosterona e do hormônio do crescimento, é necessário fazer o levantamento terra com alto peso de trabalho, cerca de 80% de uma repetição máxima, e também usando baixas repetições, não mais que 5 séries de 5 a 6 repetições cada. Assim, ele promove uma explosão hormonal anabólica, acelerando o ganho de massa muscular e potencializando sua força como nunca aconteceu antes. Mas as mulheres também têm muito a ganhar com este exercício. O levantamento terra ajuda a esculpir um corpo feminino forte, definido e com curvas de dar inveja. Agora, vamos dar uma olhada nas vantagens do levantamento terra. Primeiro, o levantamento terra ajuda a queimar gordura. Um estudo recente relata que os participantes foram divididos em 3 grupos. O primeiro grupo fez dieta, o segundo fez dieta e exercícios cardiovasculares, e o terceiro grupo fez dieta com exercícios cardiovasculares e treinamento de força. O resultado do estudo, o terceiro grupo, que incluiu o levantamento terra em sua rotina, obteve uma perda de peso significativamente maior, comprovando o poder do exercício na conquista do corpo dos sonhos. Segundo, melhora a postura. O levantamento terra aumenta a força e melhora a postura. Este exercício foi desenvolvido para fortalecer os músculos e melhorar a postura geral. Ele tem um efeito positivo nas costas, fortalecendo-as e proporcionando estabilidade. Terceiro, envolve e ativa vários grupos musculares ao mesmo tempo. O levantamento terra trabalha mais músculos do que qualquer outro exercício, incluindo agachamento. Este exercício envolve todos os principais grupos musculares. Se você só tem tempo para um exercício, faça o levantamento terra, pois trabalhará a parte inferior e superior do corpo, incluindo os músculos das costas. Quarto, aumenta a força, que você também pode usar fora da academia. Se você fizer outros exercícios de força, como o supino, você acaba não fazendo quase nenhum movimento ou ação parecida na vida cotidiana. Não é comum no dia a dia, você ficar apenas deitado de costas levantando alguma coisa. Com o levantamento terra, você treina músculos que ajudarão em qualquer tarefa, seja mover móveis, mudar de casa ou carregar sacolas de compras pesadas. Quinto, é um dos exercícios mais seguros. O levantamento terra é um dos exercícios mais seguros que você pode fazer. Claro, desde que seja feito com a técnica e o cuidado corretos. No entanto, você não corre o risco de ser esmagado pela barra durante o exercício. Se você se sentir esgotado e fadigado de repente, pode simplesmente soltar o peso. Claro que isso vai fazer muito barulho, mas você não vai se prejudicar à sua saúde. Você também não precisará de um ajudante ou colega de treino para este exercício, podendo realizá-lo sozinho tranquilamente. Sexto, fortalece os músculos do braço. O levantamento terra é um exercício que fortalece os músculos de todo o corpo e aumenta a força geral, assim como a força dos músculos dos braços. Tudo porque seus dedos fazem parte do processo de levantamento de peso. Seus antebraços precisam trabalhar incrivelmente duro e, se você continuar levantando peso, buscando se superar em cada treino, sua força aumentará. Sétimo, aumenta os níveis hormonais. Fazendo 8 a 10 repetições de levantamento terra, aumenta os níveis de testosterona no seu corpo, bem como os níveis de hormônio do crescimento. A testosterona acelera o crescimento muscular e promove a recuperação muscular. E o hormônio do crescimento, que é produzido na glândula pituitária, promove a cicatrização dos tecidos, o crescimento muscular e a queima de gordura. Oitavo, é um exercício acessível. Muitos exercícios exigem muitos equipamentos, acessórios, tênis ou roupas caras, mas não levantamento terra. Você precisará apenas de uma barra e de alguns pesos, dependendo de quanto você consegue levantar. Então, você pode fazer tranquilamente esse exercício. Porém, certifique-se de aprender a técnica correta de execução primeiro. Nono, melhora sua aptidão física. Acredite ou não, se você fizer 10 repetições de levantamento terra, sua condição cardiovascular melhorará. No entanto, não há necessidade de exagerar, como em outros exercícios. Você deve buscar respeitar sempre os seus limites. Décimo, previne lesões. O levantamento terra pode prevenir lesões simplesmente aumentando a sua força muscular ao redor dos tendões e ligamentos mais sensíveis. Fortalecer as articulações com músculos fortes é necessário para prevenir lesões, especialmente nos isquiotibiais e na região lombar. Quando e com que frequência fazer? Se você está treinando em um programa dividido, com divisão de dias de treinamento para diferentes grupos musculares, faça o levantamento terra pelo menos uma vez por semana, no dia da perna. Neste caso, você deve primeiro fazer alguns exercícios para aquecer os músculos da parte posterior das coxas e depois o levantamento terra. Se você treina em um programa de corpo inteiro, também chamado full body, trabalhando todos os músculos do corpo em uma sessão, é recomendável fazer levantamentos pesados, não mais do que duas vezes por semana, por exemplo, na segunda e na sexta-feira. Você deve fazer o exercício na primeira parte do treino e não no final, quando quase não há mais força. E lembre-se, a qualidade da execução é sempre mais importante que a quantidade de peso levantada. Apesar das muitas vantagens, desenvolvimento de parâmetros de potência e aumento na produção de hormônios, o levantamento terra tem algumas desvantagens. Primeiro, trabalhar com pesos pesados requer o cumprimento perfeito da técnica correta, impondo uma série de contra-indicações, por exemplo, problemas com a coluna, joelhos, etc. Segundo, o levantamento terra coloca uma grande pressão no sistema cardiovascular e não é recomendado para pessoas com pressão alta ou doenças cardíacas. Terceiro, O exercício requer grandes reservas de glicogênio nos músculos e não é adequado para dietas com baixo teor de carboidratos e sem carboidratos. Se você ainda está na dúvida se o levantamento terra é um exercício certo para você, experimente realizá-lo primeiro sem pesos excessivos e pesados. Com o tempo, você será capaz de adicionar mais peso ao exercício e assim aumentar sua força ainda mais. Este exercício beneficiará seu corpo, melhorará sua postura e fortalecerá sua coluna. E para turbinar ainda mais os resultados do seu treino, experimente combinar o levantamento terra com outros exercícios multiarticulares, como o agachamento e o supino, criando um treino completo e desafiador para construir um corpo forte, definido e resistente a lesões. E você? Já experimentou sentir a força bruta do levantamento terra a percorrer cada músculo do seu corpo? Incluir este exercício na sua rotina vai muito além de apenas levantar peso. É desafiar seus limites, fortalecer cada canto do seu corpo e esculpir uma versão mais poderosa de si mesmo. Comece com cautela, domine a técnica e prepare-se para colher os benefícios dentro e fora da academia. Deixe nos comentários sua experiência com o levantamento terra e como ele transformou seu treino. Obrigado por assistir. Caso tenha gostado do conteúdo, inscreva-se no canal e aperte o sino das notificações e assista o próximo vídeo que estamos recomendando para você. Bons treinos! Até a próxima!